Música Hoje aqui no ABC começamos as nossas avaliações físicas, nosso elenco. Iniciamos com as avaliações antropométricas, com as quais nós medimos a percentual de gordura e a relação de massa livre de gordura, para que possamos discriminar não só no treinamento, como a nossa implementação, nossos grupos de atletas que vão ter um determinado tratamento e um outro tipo de tratamento. Também começamos os nossos testes de potência, no caso do salto, tanto o squat jump, que tem uma grande correlação com força, e o contra-movimento jump, que apesar de ter relação com força, aumenta a velocidade, por isso que tem um comportamento diferente durante o salto. Também aqui no campo, no trasteirão, iniciamos nossos testes. Em campo, o primeiro teste, que vocês estão vendo aí, é o teste de aceleração e velocidade. Usando as fotocélulas, nós conseguimos mensurar o quanto o atleta consegue aumentar sua velocidade e conseguir sustentar sua velocidade até o final dessa distância. Também, iniciamos e fizemos os testes de agilidade, ou sprints com mudança de direção, ou qual é a velocidade, como foi no teste anterior, mas com o componente de acelerar, desacelerar, mudar a direção e reacelerar novamente. Ou seja, é o movimento mais utilizado pelo jogador em campo. E também, para finalizar o dia, fizemos nosso teste de raste, um teste em que, para nós, o dado mais importante é a resistência anaeróbica, é o índice de fadiga, que nós podemos analisar o quanto nossos atletas estão condicionados para as futuras partidas. Avaliando, iremos todos os regamos de dados, iremos cruzar esses dados, tabular, tratar e cruzar os dados, para que nós possamos, então, fazer as diferenças dentro do nosso elenco, a fim de harmonizar, deixar tudo de uma maneira mais uniforme, para no dia 5 de janeiro, nós possamos estrear e fazer uma grande partida para toda a nossa torcida, nossa nação ABC. Avaliando!